Estamos indo, Yngvi. Entregando de bandeja a localização. Que... idiotas. Ora, é a rainha do visco em pessoa. Aliás, que ironia. Quando o tempo... Renda. E você... deve ser o papai do misticinho, né? Que sorte! Você tem muito a responder, meu querido. Você também, traidor. Melhor ser um traidor do que escravo Dodin. Hum. Vá. O fardo é meu. Eu posso ajudar. Eu sei, mas... Você tem que ir pra outro lugar. Ele tem razão. Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho. Eu sei que você não queria. Mas a gente sabe como isso termina. Nos vemos em breve. Ah, a gente sabe que não é bem assim. Mas calma, Frigg. Eu vou atrás de você e do seu irmão assim que eu terminar... aqui. E aí? E aí? Quer brincar? O que é que o Gulltopper fez pra você? Esmaga ele, Gulltopper. Com a sua reputação, eu achei que eu pelo menos ia dar uma suadinha. Vai! Anda, seu animal estúpido! Foda? Foi você que matou o Waldo? Caramba! Tão... agressivo! Tão... bravo! Engole o poço da Vifrost! Vê se aprende! Já tá se divertindo? Que pena. Você e eu, então! Ninguém vem ajudar! A rainha do Viscos se põe faz tempo. É só você e eu. E essa cabeça traidora. Espera! Você achava que a pareta ia te dar uma vantagem? Atira, lança! Sim, legal a sua vareta. Anda logo! Com que sono! Ele não espera que Drapinil exploda. É, puta comigo! Sim! Mas que... Eu sinto a sua frustração, sabe? É muito gratificante! O que foi agora? A lança é ainda nossa melhor chance. Aê, cuidado! São braçadeiras no... Aê, cuidado! Eu sinto a sua avisa! Hela! Um descendente dos Aesir derrotado pela bengala de um velhote! Você... você me acertou mesmo! Devagar! Eu não lembro a última vez que alguém me acertou! Devagar! Vai! Se acertou em uma vez, é só tacar na certa! Vai acabar logo! Você ataca que nem uma vaca! Agora sim! A armadura de um deus! Ah, ele tá negozinho agora, hein? Sabe... agora é menos ruim do que eu lembro! Agora vem devagar! Você acha que pode destruir Asgard? Nesco! Devagar! É agora! É agora! É agora! Agora vem devagar! Sorte! Só teme isso! Tá bom, tá bom! Para! Chega! Sorte! O que está pensando agora, cabeça de merda? Ah, não, 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 não. Você está querendo me poupar por... Por pena! Desista e poderá viver. É por causa do misticinho? Ah, pode apostar que eu vou arrancar as entranhas de... Esse foi o último aviso. Acho que o aviso não vai adiantar. Você acha que pode ir embora assim? Não. Não é assim que funciona. Você não pode decidir o meu destino! Você está morto, deusinho! Isso está além da sua capacidade! Para com isso! Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela dos AEC, o arauto do Ragnarok! Eu vou achar o misticinho, e bater na cara dele, e até ficar em carne e pílula. Só um de nós dois vai sair pílula. E pode apostar que não vai ser você! Como ousa, tentar me poupar! Cara! 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 Eina, você não quer ser assim! Um monstro! Não, não, não. Kratos, isso foi Nós estamos destruindo o destino Ou é o contrário